Essa música eu quero oferecer a meus parceiros Adhemar e Naigum Teixeira Alô, bó! Tô estourado, hein? Solta, solta! Alô, bó! Tô estourado, bó! Tô estourado, bó! Tô estourado Tempo e errado é o propaganda Tô estourado, bó! Tô estourado Tô estourado e meu avô é o do bote Vovó, solta que estoura, hein? Quem me teve foi da máquina e criou com a minha flor Ela não me deixou só Desde pequeno eu ouvi ela falar Eu vi isso de quatro dias e vou baixar Tinha o meu voo, voltado da minha flor Meu fim, tá só o que é melhor Escute agora o conselho que eu vou lhe dar Tô que nada do mundo melhor do que varia Dezoito anos eu queria nunca ter Só beber, vou te varia E quando eu chego logo eu vou até procurar Eu vou descendo pra caixar que eu te falo E de cima Mas eu queria só beber, vou te varia E minha foto não tem pra brincar Eu não vou dar suído, não dá pra caixar Ah, não! Tô estourado Tô estourado Tô estourado É o do bote Eu tô estourado Tô estourado Tô estourado Tô estourado E meu voo é o do bote Chega junto, vai! Quem me teve foi minha máquina e criou com a minha flor Ela não me deixou só Desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho estou de parodia Se formar Já dizia o meu corpo Contar da minha vó Eu fui passar o que é melhor Escute agora o conselho com a bonita Do que pra todo mundo melhor do que varia Dezoito anos eu queria nunca ter Só beber, vou te varia E quando eu chego logo eu vou até paturar Eu vou descendo pra caixar de hoje pra fim de semana Pra beber, saber, vou te varia E minha voz todo tempo me ligar Eu tava na coelha e não dava pra escutar A luta Tô estourado Tô estourado Tô estourado Tô estourado Cali! Cali!